Meu nome é Letícia Tavares, eu sou treinadora e restauradora de mulheres. Há mais de 10 anos eu exerço esta minha missão, esse meu propósito, que é restaurar mulheres. Vocês também podem vir a ser restauradas. Eu restauro mulheres e elas se tornam verdadeiras ézers. Se tu ainda não está acostumada com esse termo, se você não conhece esse termo, hoje nós vamos apresentar este termo, porque faz parte do teu propósito, ser restaurada e viver essa versão ézer, que existe dentro de ti. Então, hoje nós começamos a live te lembrando que o nosso propósito aqui, o meu propósito junto com o Instituto Danquemo, com esta semana da Mulher Ézer, é que você possa destravar o seu propósito. Então, sejam todas bem-vindas a mais um encontro, o segundo encontro dessa semana da Mulher Ézer, onde você vai aprender a destravar o seu propósito. Por isso é muito importante que tu vá compartilhando essa live com todas as mulheres que tu conhece, certo? Porque tenho certeza que na troca aqui dos comentários, e você vai deixando os teus comentários e nós vamos interagindo com vocês, você vai começar a despertar, através do comentário de outras mulheres, coisas dentro de ti que vão te impulsionar o teu propósito, certo? Vai começar a cair fichas, a vir memórias, e tudo isso é muito importante para que tu entenda o teu propósito, para que tu destrave para poder viver o teu propósito. Essa é a nossa intenção nesta semana. Hoje nós estamos no nosso segundo encontro, eu quero te lembrar que o primeiro vídeo dessa semana já está aqui no canal do Instituto Danquemo no YouTube, e nós tivemos um vídeo extra, um bônus para vocês aprenderem mais ainda sobre destravar o propósito de vocês, que foi uma live que nós fizemos segunda-feira. Corre para o canal depois dessa live, continua te alimentando, porque quanto mais tu te alimentares, mais tu vai ter força para caminhar em direção ao teu propósito. Quanto mais tu receberes, mais consciência tu vai ter do que como e para onde tu deves ir para viver a plenitude do teu propósito, certo? 2021 começou, né, gente? Nós já estamos vivendo os últimos dias de janeiro, e eu sei, porque eu tenho acompanhado algumas mulheres, que apesar do ano recém começar, elas já estão querendo desistir dos planos para 2021, dos seus planejamentos. Mas eu quero te lembrar que você não precisa desistir. Eu quero dizer que você pode continuar. Se você está cansada, se você está desanimada, se você está com medo, essa Semana da Mulher Ézer é para que a gente possa te ajudar, para que você não desista do teu propósito. Há um propósito de Deus na tua vida, concedido pelos céus na tua vida, e Deus tem interesse que tu viva esse propósito. Deus tem interesse na tua vida. Deus tem interesse no teu propósito. E só tu pode decidir se tu vai ou não viver ele. Então, se tu está com dúvidas, se tu está com medo, se tu está cansada, se tu está tendo poucos resultados, essa é a semana ideal para que tu comece a focar novamente, para que tu traga a memória novamente, para que tu receba estratégias, para que aumente o teu nível de consciência, para que tu consiga ser impulsionada em direção ao propósito. Não precisa ficar insegura, não precisa ficar com medo, você não está sozinha, você tem o Instituto Danquemo, você tem a Lia, você tem a mim, nós estamos aqui como um batalhão de elite para poder te ajudar. Nós não vamos desistir de vocês, mas eu tenho certeza que tu está aqui porque tu tens algo dentro de ti, que tem um desejo profundo de viver o propósito. Tu pode ainda não ter entendimento do teu propósito, clareza do teu propósito, mas tu estás no lugar certo. Tu decidiste fazer a coisa certa. Parabéns por ter decidido estar conosco. As que estão ao vivo, nós temos uma surpresa para vocês, agora no final da live. Então, continua conosco até o final da live, porque nós vamos te dar uma surpresa, nós temos algo fantástico para compartilhar com vocês, para abençoar vocês, tá? Então, queridas, para viver o propósito, para entender o propósito, para ser uma mulher de liderança, uma mulher de impacto, primeiro nós temos que nos organizarmos como mulher, para depois conseguirmos causar impacto, para depois conseguirmos ter uma liderança eficiente e poderosa, para depois exercermos uma nova forma de liderança, primeiro a nossa estrutura interna tem que ser alinhada. Então, se tu está cansada, se o teu casamento está uma bagunça, se a tua família está uma bagunça, se as tuas finanças estão uma bagunça, e o nosso relacionamento com o dinheiro é puramente emocional, então, se tu está cansada de trabalhar, 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 e não ter resultados, tu estás no lugar certo. Nós iremos te ajudar, nós iremos te impulsionar, e tu vai em direção ao teu propósito. Nós liberamos os outros dois vídeos que estão aqui no canal do Instituto, eu quero te lembrar novamente que eles são importantíssimos. Tu assista a uma, assista a duas, assista a três vezes, anote, porque quanto mais tu escutares, mais tu vai despertar a tua consciência. Compartilhe os outros vídeos também com as outras mulheres, porque é uma jornada, é um processo, é uma semana, foi tudo formatado para que você possa realmente ser guiada, ser levantada para este próximo nível. Sábado nós temos outra live, às nove da manhã, onde nós faremos o fechamento dessa semana. Tudo exatamente, propositalmente feito para que tu possa destravar e viver teu propósito. Parabéns para vocês que estão aqui, parabéns para vocês que querem, que sabem que tem um propósito. Essa semana eu vou te ensinar com um método que foi criado por nós, aqui do Instituto Danquemo, que eu vivi ele na minha própria vida e que tem dado resultado na vida de muitas mulheres. Nós já formamos alguns pelotões durante esse tempo. Durante esses dez anos, eu já formei muitas mulheres aí que estão vivendo a sua versão Ezer, verdadeiras mulheres que estão firmadas no propósito, que estão na plenitude do propósito. Nós aqui no Instituto Danquemo já formamos um pelotão, estamos para formar o nosso segundo pelotão e tu está vivendo um tempo privilegiado. Essas mulheres têm sido transformadas. A última mentoria Ezer do Instituto Danquemo foi maravilhosa, deu resultados, deu frutos, as mulheres foram impactadas. Nós acabamos o último treinamento da última mentoria exatamente no final do ano, na virada do ano. E essas mulheres puderam começar o ano já repaginadas, já impulsionadas, encorajadas e treinadas. E nós temos vários testemunhos para compartilhar com vocês, mas hoje nós vamos compartilhar só o testemunho da Laís. A Laís hoje é uma mulher, era uma menina insegura. Hoje ela é uma mulher firme, uma mulher que vive o propósito. Ela é uma ótima organizadora. Ela é uma mulher que sabe servir, que sabe amar, que sabe perdoar. Ela tem vivido na plenitude a essência Ezer dela. E hoje nós queremos compartilhar com vocês o testemunho do treinamento na vida dela. Lia, tu pode, por gentileza, passar o treinamento da Laís? Obrigada, Lia. Meu nome é Laís e eu faço parte do grupo Ezer, mentoreado pela pastora Letícia. Ela, que é a minha pastora há 10 anos e tem me mentoreado durante todo esse tempo. Mas esse curso foi transformador na minha vida. Me mostrou que eu posso ser tudo aquilo que Deus preparou para mim. Que eu posso conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. E ela me deu ferramentas, me deu estratégias para que eu possa chegar no futuro desejado por mim. E isso foi transformador. Ela me ajudou a ressignificar as minhas crenças limitantes, a sair da minha zona de conforto e continuar nesse processo de ser verdadeiramente Maézer. Maézer nessa geração. Maézer em todas as áreas da minha vida. E me mostrou que eu sou capaz, que eu posso fazer, independente do meu passado, que o meu passado não pode me limitar ou definir o meu futuro. Que quem faz isso sou eu. Eu decido o que vai ser o meu futuro com as minhas escolhas, com as minhas decisões. E eu só tenho a agradecer, eu só tenho gratidão no meu coração por tudo que ela me ensinou e por tudo, por tudo que eu aprendi. E eu estou decidida a ser uma Maézer nesta geração. Foi ótimo o testemunho que a Lia escolheu para passar para vocês, porque o testemunho e o processo que a Laís viveu na vida dela tem muito a ver com o tema que eu trouxe para vocês, que nós já começamos a tratar, que eu chamo da raiz de todos os males. A Laís, ela foi abandonada pelo pai, ela não conhece o pai dela. A mãe dela teve que deixar ela ser criada pela avó, porque ela tinha outras duas irmãs e a mãe tinha que trabalhar seis dias por semana fora de casa. Ela passou por muitos problemas no início do casamento dela, mas ela nunca desistiu. Ela disse que ela não queria ser a vítima das circunstâncias da infância dela e dos acontecimentos ruins que aconteceram na vida dela, que ela queria ser treinada, ela queria deixar de ser uma menina insegura para se tornar uma mulher restaurada. Hoje ela mora em Portugal, ela tem uma família linda, ela é uma ótima profissional, ela vive pelo seu propósito e você pode ser a próxima Maézer restaurada. Tenho certeza que se tu está aqui conosco, já foi um complô divino para que tu viesse a despertar o interesse, despertar a consciência de que tu pode vir a ser a sua melhor versão. Ela falou que ela entendeu que ela podia viver a plenitude em todas as áreas da vida dela. Tem um ditado que diz que sorte no amor, azar no jogo, azar no jogo, sorte no amor, né? Isso já mostra uma mentalidade bem medíocre, porque Deus nos fez para ter uma vida abundante, Jesus morreu para nos dar uma vida abundante. E uma mentalidade que pensa assim, que se eu for ferida feliz nisso, eu vou ser infeliz nisso, se eu ganhar, alguém tem que perder, se eu perder, alguém está ganhando, já mostra que há um problema nas suas crenças, na sua estrutura. Se eu tiver dinheiro, eu não vou ter amor, se eu tiver saúde, eu não tenho dinheiro, se eu for boa profissional, eu sou uma péssima esposa. Então, esses paradigmas são todos quebrados dentro da mentoria Ezra. Esses paradigmas, nós ensinamos e damos ferramenta para as mulheres poderem exercer a sua melhor versão em todas as áreas da vida dela e não viverem de acordo com essas crenças, com esses paradigmas. Como eu estava falando para vocês, hoje nós vamos continuar falando sobre a rejeição. A rejeição é uma raiz amarga, é o pior de todos os males. Porque hoje, na vida adulta, tu pode dizer, não, eu não tenho problema com rejeição, ficou lá na minha infância, foi um acontecimento, ou tu talvez nem tenha interpretado como rejeição algum acontecimento na tua infância, porém, é uma rejeição porque deu frutos. E nós reconhecemos que a raiz da rejeição é pelos frutos que na vida adulta essa árvore dá quando essa semente da rejeição é plantada na nossa infância. Tem uma passagem bíblica em Hebreus 12, 15 que diz o seguinte, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Não tem como uma mulher amargurada, não tem como uma mulher cansada, não tem como uma mulher inferiorizada, machucada, rejeitada, conseguir viver o seu propósito. Nós precisamos tratar essa raiz amarga que a Bíblia chama que é a rejeição. A semente da rejeição pode ter sido um abuso na infância, às vezes um abuso em palavras, às vezes um abuso físico, mas de alguma forma aquilo te traumatizou e deformou o teu comportamento na vida adulta. Eu tenho uma das outras ézeres que se chama Sabrina. Ela é filha de pastor, casada com um rapaz que também são filhos de pastores, cresceram na igreja, e ela falava para mim que ela amava o pai dela, que o pai dela tinha ensinado tudo para ela, que sempre falando muito bem do pai dela, é muito bonito a forma que ela sempre falou do pai dela. Nos processos de restauração, de trazer a consciência às suas dores, o porquê das dores, onde aquelas dores foram instaladas, e como ressignificar aqueles acontecimentos, ela começou a entender que no divórcio do pai dela e da mãe dela, de alguma forma, a ideia de que ela podia também ser culpada daquele sentimento, daquele episódio, dela ter sido envolvida naquela discussão, entrou no coraçãozinho dela, e apesar dela ter muita admiração pelo pai dela, a maior dor de rejeição que ela sofria vinha da parte do pai, porque afinal de contas, o pai foi embora de casa, depois o pai se casou e o pai constituiu uma família e ela ficou. E uma criança não tem como lidar com isso, ela pode não entender a logística da separação quando é muito pequena ou sofrer muito já na adolescência com a separação, mas no inconsciente dela, se o pai foi embora, se o pai abandonou, o pai é bom e ela é ruim. Só na vida adulta nós começamos a desenvolver o pensamento de que o pai não era um super-herói, o pai era um homem falho, o pai errou e isso causa muita dor. Tem outros pais que erraram em demasia, que não protegeram, que abusaram, que foram verdadeiros ladrões de alma, mas o que eu quero te trazer aqui, a rejeição não vem só através da figura paterna, apesar da figura paterna ser a figura que mais causa rejeição em todas nós. A rejeição é uma semente que é plantada na nossa primeira infância, certo? Principalmente pela figura do pai, também pela figura da mãe, também pela figura dos avós, também pela figura dos professores, até de um médico, mas a semente da rejeição é plantada no nosso coração por autoridades e um médico pode ser uma autoridade, um professor pode ser uma autoridade. Então, o que nós sofremos na primeira infância, aquele abuso verbal, aquele abuso emocional, aquele abuso físico, foi uma sementinha que foi plantada no nosso coração. E essa sementinha plantada no nosso coração tem um propósito, roubar o teu propósito. O propósito da semente amarga, da semente de rejeição, o propósito dela é matar o teu propósito. é roubar o teu propósito, é fazer com que tu se sinta incapaz e não merecedora, para que tu desista ou para caso tu venha conquistar lugares de liderança, tu dê de comer para as pessoas ao teu redor, para a tua família, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus liderados, para os frutos dessa raiz amarga que foi plantada na semente. E hoje eu vou trazer para vocês quais são os frutos dessa raiz amarga, quais são os frutos dessa raiz de rejeição. A rejeição é como se a tua alma tivesse sido fraturada na infância. É como uma fratura. Eu tive uma fratura aqui no braço direito, fiquei três meses engessada, tenho todos os movimentos e tudo, mas determinados dias de chuva ou determinados movimentos de força, eu sinto uma dor. Eu ainda sinto uma dor naquele local. E eu lembro que essa dor foi causada por um tombo. Exatamente assim a rejeição. Às vezes, quando tu é muito pequena, tu não lembra. Ou tu não interpretou aquele, conscientemente não interpretou aquele episódio como uma rejeição. Mas tu sente a dor ainda. E a rejeição, ela tem essa capacidade, ela fratura a nossa alma e uma alma fraturada, ela não pode viver o propósito. Porque para nós vivermos o nosso propósito, nós temos que estar íntegros no nosso espírito, na nossa alma, para que nós possamos viver na plenitude e propósito. Uma alma fraturada, um espírito enfermo, um espírito enfraquecido, não consegue viver o propósito. E a raiz da rejeição, ela tem essa capacidade, ela fratura a nossa alma, ela estrangula a nossa alma, essa raiz, e fratura a nossa alma. Ela distorce, assim, a nossa identidade. Distorcendo a nossa identidade, ela distorce a nossa percepção de capacidade. E nós começamos a achar que nós não somos tão capazes, que nós não somos merecedoras. Já que eu não sou capaz e já que eu não sou merecedora, logo, eu não vivo o meu propósito. Logo, eu não faço aquele curso, logo, eu não me estabeleço aquele relacionamento. Ou quando começo a fazer desisto, ou quando eu tenho um relacionamento que vai me levar para o próximo nível, o meu comportamento boicota o processo. Porque dentro do meu inconsciente está um sistema de que eu não mereço, de que eu não sou capaz, então eu vou de alguma forma estabelecer um padrão de comportamento para que eu reforce a crença de que eu não sou merecedora. Porque afinal de contas, a raiz, ó, cresceu dentro de ti na vida adulta. Tu não trataste, tu tentaste fazer de conta que estava tudo bem, porque na vida adulta a gente começa a racionalizar as coisas, né? Só que a criança que sofreu o abuso não consegue entender da mesma forma. ela sofreu a dor e aquela criança está dentro de ti e ela tem que ser tratada. Quando ela for tratada, daí a tua alma vai ser restaurada. Se a tua alma for restaurada, então teu espírito vai poder alcançar a plenitude. E se teu espírito alcançar a plenitude, tu vai entender que tu foi feita e foi criada por um propósito muito maior do que a tua existência. Por isso que muitas mulheres não conseguem entender o propósito. Elas acham que o propósito é uma coisa muito difícil de entender, que está ligada com a sua profissão, que está ligada somente com os seus dons. O propósito, assim como a identidade, ele é muito mais simples do que parece. A tua identidade é que tu és filha de Deus. Ele te criou, ele te abençoou, ele te enviou e ele te capacitou. Essa é a tua identidade, filha de Deus, ungida e abençoada para viver um propósito. E o propósito dele na tua vida, a finalidade do propósito na tua vida é trazer o reino dos céus para a Terra. É simples? Não precisamos complicar. Dentro da tua identidade tem particularidades tua. E o teu propósito vai ser vivido também dentro da particularidade da tua história. O teu trabalho, a tua profissão faz parte do... É a forma que tu vai viver o teu propósito, é a ferramenta que tu vai estabelecer o teu propósito. E a tua profissão, ela pode mudar de tempos em tempos. Certo? Por exemplo, eu já fui treinadora de física. Hoje, eu sou treinadora de almas e treinadora de espíritos. Eu treino mulheres para serem ézers. É uma mulher espiritual. É uma mulher que entendeu a sua conexão, entendeu que ela é... Ela não veio desse mundo, né? E que ela está nesse mundo, com o propósito de trazer o reino de Deus, que está em outro mundo, para este mundo. Mas nós vamos mais além falar disso. As causas de rejeição, elas podem ser variadas. Tem rejeições provocadas e rejeições sofridas. O que são rejeições provocadas? Homens, mulheres, adultos, que não lidaram com a rejeição, que não pararam para se cuidar, para se tratar, para se restaurar, eles dão os frutos, que são muitos. E daí, na vida adulta, esse pai, essa mãe, esse professor, essa avó, ele dá o que tem. Logo, ele dá para os seus filhos, para os seus alunos, os frutos que ele produz na alma dele, que são os frutos da rejeição. Então, essa rejeição é provocada, certo? Ele só está dando o que ele tem, ele não tem capacidade de te dar outra coisa. E tem rejeições que são sofridas, que nós interpretamos alguma situação nas nossas vidas, porque nós não tivemos ou não tínhamos como ter autorresponsabilidade ou não desenvolvemos autorresponsabilidade em alguma situação nas nossas vidas e aquele acontecimento foi registrado por mim, foi interpretado por mim como uma rejeição, tá bem? No primeiro vídeo que a gente colocou da semana da mulher Ezra, eu contei, por exemplo, o que a minha mãe falava assim, filha, não casa, filha, vá ter uma carreira, vá viajar o mundo, tu não precisa ter filho. A minha mãe, ela não estava me rejeitando, mas a minha mente estava interpretando algo. Eu fui o problema da minha mãe não ter continuado com a carreira. Eu não devo ter filho, a minha mãe se arrependeu de me ter. isso tudo é um processo dentro de uma mente matura ou de uma mente infantil muito complicada. Nós não temos como saber como aquela mente daquela criança está interpretando o que ela está escutando. E, basicamente, ela vai interpretar isso em cima de outras experiências. Então, sim, tem rejeições que a pessoa te provoca, ela te fere, ela é ferida e ela fere. tem outras rejeições que tu interpretou como rejeições, mas não foi provocada, a pessoa que teve aquela atitude, que falou aquilo para ti, ela não tinha a intenção de provocar um sentimento de rejeição em ti. Até a superproteção, ela pode ser interpretada de alguma forma como rejeição. Algumas vezes, nós sofremos por rejeição porque nos ama muito. Outras vezes, são realmente abusadores emocionais. Onde é que entra a sementinha da rejeição normalmente? Dentro do útero, já. Uma gravidez indesejada, a tentativa de um aborto não bem sucedido, uma criança que nasceu com sexo dos quais os pais não esperavam. Eles queriam uma menina e nascer um menino. Ou queriam um menino e nascer uma menina. Nós temos que entender que nós não podemos falar com uma pessoa que o que ela sente em relação ao episódio da vida dela foi interpretada errado. Ela interpretou aquela criança e interpretou aquilo. Uma alma mais sensível, uma pessoa mais sensível, ela pode interpretar um pai falando nós queríamos tanto ter um menino e ver uma menina. Ela interpretou aquilo como rejeição. Não conscientemente. E os pais também não tinham essa intenção. Porém, aquela sementinha ficou ali. crianças que têm problema de aprendizagem, crianças que têm problemas de deficiência física, pais que se divorciam, pais que abandonam, pais que maltratam, pais que têm violência verbal, comparação com irmãos, comparação com primos. Tudo isso traz lá no coraçãozinho sementes de rejeição. A morte, por exemplo, a morte do pai ou da mãe ou de um avô que ama, ela é interpretada para a criança como abandono. A criança não tem como interpretar a morte de outro jeito, então ela foi abandonada. Logo, foi plantada no coraçãozinho dela uma sementezinha de rejeição. Abusos físicos, abusos verbais, abusos sexuais, abusos emocionais, conflitos no lar, aquela gritaria, aquela discussão, a adoção, a infidelidade, o divórcio, a rejeição dos colegas, abuso de autoridade por parte de professores, de líderes, a rejeição só é um trauma quando a pessoa que nos fere autoridade, certo? Era uma autoridade na tua vida, ela teve alguma dessas atitudes, a semente de rejeição foi plantada no teu coração. Não te esquece, a semente de rejeição tem um propósito, matar o teu propósito. Então, hoje, tu tem que decidir se tu vai arrancar essa raiz do teu coração que tem matado o teu propósito, vai proibir ela de viver o propósito dela para que tu possa viver o teu propósito. Porque na vida adulta, nós temos o poder de escolher o que vamos fazer com o que aconteceu conosco, com o que fizeram conosco. Nós não somos curadas da rejeição com o passar dos anos. A dor da rejeição, ela não se cura porque nós envelhecemos. Meu pai, por exemplo, ele tem 70 anos e ele sofre muito de rejeição ainda pro pai dele. O pai dele já faleceu há muito tempo. O meu avô já faleceu há muito tempo. Mas o meu avô rejeitou muito o meu pai e hoje meu pai tem 70 anos e ele tem graves problemas emocionais porque ele não se permite tratar dessa dor. Porque ele tentou explicar como um homem adulto que o pai dele só fazia o que podia e o que sabia. Mas a verdade é que não interessa a motivação do pai dele. Interessa que ele continua ferido. Então, se esse é o teu caso, não adianta tu explicares ah, meu pai tinha que trabalhar muito. Ah, mas meus pais se divorciaram porque no casamento não deu certo mesmo. Mas eles nos amam. Era melhor para nós. Acabou com a gritaria. A escassez na infância traz muita raiz de rejeição. Não adianta tu tentar explicar um abuso, um toque. Não tem como. Certo? Tu tem que lidar com aquele problema. Tu tem que lidar com aquela raiz. Tu tem que decidir hoje o que tu vai fazer com o que fizeram contigo. A pessoa que fez contigo, tu só tem um destino para ela se tu quiser viver o teu propósito. É perdoá-la. É tirar essa mochila de pedras das costas para que tu possa andar em direção ao teu propósito. porque uma pessoa carregando mochila nas costas de falta de perdão é como se fosse uma mochila cheia de pedra. Certo? Se tu não tirar essa mochila tu não vai conseguir destravar o propósito. E ressignificar os sentimentos uma coisa é perdoar. Certo? E nós não esquecemos. Mas tu perdoaste o teu abusador. Tu perdoaste a pessoa que te rejeitou. porém tu não ressignificaste a dor que ela te causou. E ressignificar a dor é uma coisa que nós fazemos na mentoria Ezer porque às vezes tu confunde ah, eu não perdoei. Às vezes tu perdoaste. O problema é que tu não ressignificou a dor. Para que tu possa viver o teu propósito tu tem que ressignificar a dor. Então tu tem que tirar a mochila de pedras e tu tem que ressignificar aquele acontecimento na tua vida. Perdoar é tirar a mochila. Depois tu tem que saber o que fazer com as marcas que ficaram desse peso nas tuas costas. Tá bem? E os frutos dessa árvore quais são então afinal depressão falta de confiança ira hostilidade espírito controlador crítica ódio autopiedade autossuficiência rebelião inferioridade e insegurança. Quer ver? líderes na política que tem problemas de rejeição e é muito claro para quem entende disso eles estão lá na política eles estão exercendo talvez a profissão dos sonhos deles estão com uma ótima ferramenta na mão para mudar o mundo mas eles são rebeldes agressivos irados rejeição gente todo adolescente rebelde é uma criança que foi rejeitada todo um adulto que tem comportamento irado e rebelde foi uma criança maltratada não cuidada que em algum lugar entrou aquela semente de rejeição e você pode imaginar como um líder alimentando pessoas ao seu redor com essas raízes amargas pode causar quanta destruição pode trazer seja como for a rejeição na vida adulta é uma história triste que nós contamos para nós mesmos o que eu quero dizer com isso eu acabei de te dizer que tu tens o poder de escolher o que tu vai fazer com o que fizeram contigo tu pode escolher ser uma vítima uma pessoa irada rebelde com sentimento de inferioridade crítica controladora autossuficiente ou vitimista com uma hostilidade com um espírito controlador sem confiança ou tu pode dizer assim olha isso não me controla eu não vou dar esses frutos e eu vou decidir o que eu quero fazer com o que fizeram comigo isso é um poder tremendo e Deus nos dá esse poder de nós não vivermos como vítimas da nossa história de nós decidirmos viver uma nova história então nós temos duas formas de viver aqui com duas narrativas uma narrativa contada por mim onde eu sou vítima daquilo onde eu fico dando aqueles frutos e alimentando as pessoas ao meu redor com aqueles frutos ou eu começo a viver a narrativa de Deus pra mim que diz que tem um propósito pra minha vida e que o propósito dele é que eu seja uma multiplicadora que eu seja uma governadora e que eu venha dominar as coisas e a mim mesma então eu tenho um propósito na minha vida que é trazer o reino de Deus na terra eu fui capacitada pra isso ou eu vivo a narração da minha própria história ou tu entrega a narração a Deus ou tu te torna a narradora da tua história e toda vez que tu te torna a narradora da tua história tu tá fugindo do teu propósito certo porque a narração de uma mulher que sofreu com depressão ela não pode esquecer que ela é a atriz principal da sua própria história tanto o narrador sendo o Deus da tua história ou tu sendo a narradora da tua história tu és a atriz principal certo tu vai viver a história que tu tá vivendo na tua cabeça nós temos duas respostas pra rejeição vocês estão anotando gente não percam de anotar porque senão amanhã vocês não vão lembrar nem de 20% do que foi dito aqui hoje ó fugiu a oportunidade tá então anota agora volta a ver o vídeo veja os outros vídeos tu tem duas respostas pra rejeição essa semana é pra transformar tua vida essa semana é pra que tu realmente destrave pra viver o teu propósito primeiro e a mais comum de todas que é a vitimização e nós mulheres temos uma tendência a vitimização mulheres vítimas são sempre sofredoras elas sofrem porque seus sonhos não são realizados ela sofre porque ela foi abandonada sofre porque não foi amada sofre porque ninguém entende sempre ela tá buscando alguém pra lamber as feridas dela certo nós temos que fugir deste lugar nós não uma mulher que vive o seu propósito uma mulher ézer ela não permite que ninguém fique lambendo as feridas dela e ela não fica lambendo as suas feridas ela não é vítima dos seus acontecimentos ela não é vítima do seu passado ela é a atriz principal de uma história narrada por Deus para ela certo então as vitimistas elas se escondem atrás dos acontecimentos elas dependem de alguém elas querem depender de alguém elas colocam a esperança dela na vida de outras pessoas elas acham que elas nunca vão conseguir elas acham que elas não têm oportunidade elas acham que Deus tem filhos prediletos elas acham que Deus ajuda mais um do que os outros porque que aconteceu porque que acontece sempre com ela e nunca acontece comigo ela tá sempre procurando um ombro pra chorar então essas mulheres elas desistem do propósito pois elas não se acham capazes e nem merecedoras de viver um propósito e Deus diz que o propósito dele pra tua vida é que tu traga o reino de Deus para a terra ele te fez uma ézer e te capacitou e te abençoou pra que tu traga o reino de Deus para a terra aonde tu estás usando as ferramentas que ele te deu segundo comportamento autossuficiência e daí mulheres na liderança tem que cuidar muito com esse padrão de comportamento autossuficiente geralmente são homens que se tornam autossuficientes homens rejeitados se tornam autossuficientes mas cada vez mais nós vemos mulheres na liderança com esse perfil comportamental são autossuficientes nada me ataca eu não me importo com a opinião de ninguém ela se rebela ela provoca ela é provocativa ela gosta de se vingar ela grita ela chora de raiva ela reclama essas mulheres alcançam lugares de liderança mas ela não pode esquecer que ela está dando para as pessoas se alimentarem desses frutos amargos desses frutos venenosos elas não vivem os seus propósitos elas só exercem autoridade ok e a autoridade que foi concedida para ela se não vem do reino de Deus vem do império das trevas daí ela está fora do propósito porque o propósito de Deus nunca fere pessoas uma mulher ézer ela sabe que o propósito dela é multiplicar vida é multiplicar cura é multiplicar salvação é exercer domínio próprio é exercer domínio sobre as coisas que Deus colocou na vida dela é governar para o bem dela para o bem da casa dela e para o bem de todos aqueles que o Senhor colocar debaixo dela né debaixo desse guarda-chuva de proteção que Deus entrega para as ézers sobre as outras vidas seja como for meninas a rejeição é uma resposta disfuncional seja o vitimismo seja a autossuficiência é uma resposta disfuncional de dor de uma dor de rejeição é a resposta que ela está dando pelo que fizeram com ela é uma resposta disfuncional hoje tu entende que tu tem o poder de escolha e que tu não precisa só reagir a dor tu pode agir e não reagir porque uma ézer ela age ela não reage quem reage são as vitimistas e as autossuficientes são mulheres que estão fora do propósito são mulheres que estão sendo controladas pela essa dor da rejeição que estão sendo alimentadas e dando de alimentar desses frutos uma ézer não certo uma ézer ela tem que ser tratada nessa raiz ela tem que arrancar essa raiz para que ela possa dar frutos de vida para as outras pessoas em ambos os casos Muria seja do vitimismo seja da da autossuficiência ambos os casos é uma deformidade de identidade e sempre vai estar roubando a tua alegria sempre vai te colocar em processos de dor sempre vai estar sufocando o teu propósito porque é isso que a rejeição quer ela quer que tu não viva o teu propósito que tu não entenda na plenitude a tua identidade de filha de Deus de ézer se você não é uma vitimista mas é uma autossuficiente e está no lugar de liderança tu tem que entender que os teus frutos podem estar envenenando a tua família e as pessoas que estão ao teu redor os teus liderados tu vai causar um grande estrago quando tu tiver autoridade se tu for uma vitimista tu não provavelmente tu não vai alcançar lugares de liderança tu vai viver opressa e querendo que outras pessoas sejam retroalimentadas essas pessoas sempre vão se encostar em alguém que sinta a pena delas certo? quero te lembrar que é uma resposta traumática tá? e tudo que tu conquistar os resultados não vão ser sustentáveis por exemplo tu vai casar e tu vai ter um casamento disfuncional tu vai ter filhos e não vai querer ser mãe quantas mulheres quantas mulheres já passaram pela minha vida dizendo que o sonho delas era casar elas casavam e não queriam virar esposas quantas mulheres casadas queriam engravidar engravidavam e não queriam ser mães quantas mulheres queriam ter a profissão tal tinham a profissão e eram infelizes porque tem uma identidade distorcida os resultados não são sustentáveis a raiz de amargura a rejeição ela não te permite ter resultados mais sustentáveis e quando tu conquista alguma coisa que tu queria muito como casamento como uma profissão como uma eleição como os filhos quando tu conquista aquilo a alegria dura pouquíssimo tu vai dar um jeito de estragar tu vai ter comportamentos auto-sabotadores tu não vai nem conseguir processar mas vai fazer aquilo dar errado vai fazer aquilo virar um problema certo? muitas vezes tu não vai nem tentar porque como tu é vítima tu já antes de tentar acha que tu não vai conseguir mas seja como for é um sistema de auto-boicote ou tu nem tenta ou quando conquista a alegria dura pouco ou tu dá um jeito de perder aquilo ou aquilo não te dá uma felicidade sustentável porque a felicidade está no centro do propósito a felicidade não está na profissão a felicidade está no centro do propósito e uma mulher ela foi chamada para ser multiplicadora para dominar e para governar então ela tem que fazer isso nas áreas da vida dela e ali naquela plenitude do propósito dela em todas as áreas da vida dela ela encontra então a felicidade vem uma paz que excede o entendimento vem uma sensação de felicidade até nos dias maus até nos dias porque a Bíblia diz que nós vamos ter dias maus até nos dias difíceis o que não vai te deixar desistir é a noção do teu propósito o que não isso é motivação correta é quando nós encontramos o propósito não existe motivação maior nesse mundo do que entender que nós temos um propósito e que nos foi concedido por Deus e nesse processo de encontrar o propósito de viver o propósito nós não desistimos porque sabemos que é algo muito maior do que nós mesmos a gente não consegue desistir nos dias difíceis não vou desistir não aguento mais isso não é pra mim muito incômodo vou retroceder vou ficar aqui quietinha vou voltar pra zona de conforto bobagem ela não consegue ficar ali por mais de algumas horas é muito mais forte do que ela a sensação do propósito a chamada do propósito desenvolver inteligência emocional é fundamental fundamental nesse processo porque talvez tu esteja aqui e seja uma grande líder talvez tu deseje ser uma deputada uma vereadora estar envolvida com política tu deseja alcançar uma posição de CEO numa empresa tu tenha um desejo ministerial mas sabe o que? tu não vai conseguir fazer nada sem inteligência emocional nada porque a inteligência cognitiva ela não sustenta nada quem sustenta a inteligência cognitiva é a inteligência emocional não sei se vocês sabem tem um estudo de uma universidade agora eu não lembro o nome mas depois eu posso deixar aqui pra vocês em Nova York foi feito esse estudo com os taxistas de Nova York porque não é fácil dirigir em Nova York não é fácil ser taxista em Nova York tu precisa de uma memória de uma mente extraordinária pra aquilo 90% dos taxistas de Nova York eles tem um QI bem elevado são superdotados tem uma inteligência cognitiva enorme mas apesar de terem sido consideradas crianças gêmeas crianças superdotadas elas acabaram como motoristas de táxi por quê? inteligência emocional zero e nós não somos treinadas na escola nós não somos treinadas no seio da nossa família pra desenvolvermos inteligência emocional e tu só vai conseguir viver o teu propósito se tu tiver inteligência emocional tu só vai conseguir ressignificar as dores se tu tiver inteligência emocional tu só vai conseguir estabelecer conexões corretas relacionamentos saudáveis prosperar financeiramente se tu tiver inteligência emocional tu só vai conseguir destravar o teu propósito se tu tiver inteligência emocional primeiro tem que ser uma mulher emocionalmente inteligente pra depois ser uma profissional cognitivamente capaz e por isso que nós montamos a mentoria Ezra porque nós vimos mulheres com muitos dons com muitas qualidades mas a inteligência emocional delas não permitia que elas vivessem aquilo que elas foram chamadas pra viver tem uma menina que também foi treinada por mim ela falava ela falava não ela fala e ela escreve sete idiomas também uma criança superdotada sabe o que é falar e escrever sete idiomas e ela não conseguia destravar o propósito porque completamente tinha feridas de rejeição inteligência emocional é o que vai nos fazer ter consciência do estrago que a rejeição fez nas nossas vidas e pra nós arrancarmos essa raiz nós precisamos de muita inteligência emocional muito treinamento por isso que nós montamos a mentoria Ezer porque faz parte do meu propósito faz parte do propósito da existência do Instituto Danquema formar mulheres que vivam na plenitude seus propósitos e pra isso gente é um é um é um complexo de pecinhas pra montar esse quebra-cabeça o que Deus falou que você é o que Deus falou que tu é capaz e o que Deus falou que tu é merecedora esse é o teu alvo é só o que os céus falam de ti que interessa é pra esse lugar que tu tem que olhar e é esse lugar que tu tem que escutar o que os céus falam a teu respeito Gênesis 1 26 a 28 que Deus fez homem e mulher que Deus os abençoou pra que eles exercessem domínio governo e multiplicassem então mulher que tu tá você que tá me escutando tu tá escutando que tu és filha de Deus é idealizada por Deus e que Deus te capacitou pra multiplicar pra dominar e pra governar depois Gênesis 2 18 Deus diz que Deus falou que ele ia fazer uma ézer para Adão Deus fala assim não é bom que ele fique só eu vou fazer pra ele uma ézer foi traduzido como auxiliadora nas nossas bíblias em português foi mas o que quer dizer isso nos originais o que quer dizer isso na língua hebraica de onde veio os originais bíblicos né do aramaico isso quer dizer que ela foi feita uma guerreira porque ézer Deus usa esse termo pra ele mesmo 16 vezes ele usa isso no antigo testamento dizendo que ele é ézer para Israel que ele é ézer nas guerras de Israel que ele é essa proteção que ele é esse socorro é isso que tu és se Deus dá essa característica pra ele Deus colocou essa característica dele na mulher olha que coisa tremenda então você não é a imagem e semelhança das tuas experiências você não é a imagem e semelhança das tuas experiências você não é a imagem e semelhança do teu passado você não é a imagem e semelhança do que fizeram contigo você não é a imagem e semelhança da rejeição você não é a imagem e semelhança do abuso você não é a imagem e semelhança do abandono você é a imagem e semelhança de Deus o que você vai fazer com que fizeram contigo pra que que história tu vai escolher viver a história narrada por Deus ou a história narrada pelas tuas experiências? A história que tu tem narrado dentro de ti por causa dessas experiências. Quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos entregamos pra Deus, nós entregamos a narrativa da nossa história pra Deus. E a Bíblia diz que a vontade dele pras nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Durante muito tempo, gurias, nós mulheres sofremos terrivelmente por rejeição. Só por sermos mulheres. Só pelo fato de sermos mulheres, nós sofremos de rejeição. As mulheres estão mais ou menos há 5.781 anos lidando com a rejeição. Tu escutaste bem. Mais ou menos 5.781 anos. É uma data aproximada da existência da Eva. Então a Eva foi a primeira mulher a ser rejeitada. E a Eva foi feita uma Ezer. E ela caiu na armadilha da rejeição. Quanto mais nós não temos que vigiar com isso. Ela foi a primeira mulher a sofrer de rejeição. Porque tentaram roubar o propósito dela. Se roubassem o propósito dela, se derrubassem ela, derrubaria todas nós. Nós todas procedemos de Eva. Eva foi feita a matriz. Ela foi a matriz de todas as outras mulheres. Nós fomos feitas a partir dela. Eva foi a primeira Ezer. É para ela formar outras Ezers. Para ela multiplicar outras Ezers. E ensinar essas Ezers a dominarem, a governarem. O problema é que um erro dela, um erro dela, porque, é como eu estou te falando, a rejeição, ela tem um propósito de roubar outro propósito. Então a rejeição entrou no coração de Eva com o propósito de derrubar ela e roubar o propósito dela. Todas nós, em algum momento, já rejeitamos Eva. E eu, na igreja, estudando Bíblia, só fui me dar conta disso há poucos anos atrás. Que, inconscientemente, eu tinha uma rejeição por Eva. Se eu tenho uma rejeição por Eva, logo eu tenho uma rejeição por todas as outras mulheres. Porque ela é a matriz de todas as mulheres. Porque Eva errou, porque Eva pecou, logo todas as outras carregam esse estigma. Sedutoras, pecadoras, levianas, levou Adão a pecar, culpada pelas dores de par. Quanto eu escuto isso? Quando eu chegar no céu, eu vou ter um papo com Eva. Gente, quem nunca errou que jogue a primeira pedra? Eu amo Eva. Eu amo a minha matriz. E Jesus me deu o direito de voltar para o lugar de onde a Eva nunca deveria ter saído. Certo? Então, essa imagem que nós temos da mãe da humanidade, faz com que a gente olhe, de um certo modo, com desprezo, com medo, ou com dúvida para ela. Certo? Essa é uma verdade. a palavra Ezra foi extremamente diminuída por causa disso. É muito... É inconsciente o medo que as pessoas têm da mulher. Por isso, então, vamos oprimi-las, vamos rejeitá-las, vamos amargurá-las, vamos colocá-las de escanteio, vamos tirar o valor delas. Eva, em hebraico, quer dizer Havar. E esse som de E em português, ele tira o significado da palavra. Porque tu fala Eva, parece que é a mãe da humanidade, né? Mas Havar é muito maior que isso. Havar tem um significado que representa, sim, a mãe da humanidade, mas ela tem ainda mais quatro significados. Uma é reveladora de vida, ou fazenda, que quer dizer que por ela, em hebraico, se tu for hoje em Israel e tu quiser ir numa fazenda, tu vai dizer que tu queres o nome Havar, que é Eva, certo? Da onde procede o nome de Eva. E isso quer dizer que ela é uma verdadeira produtora de vida, de alimento. Tanto é que a mulher produz o leite materno, né? Então, e toda fazenda, ela é feita para produzir, né? Ela tem uma finalidade de produção para alimentar os outros. Então, a Eva foi feita isso. Uma produtora, ela alimenta vidas, ela produz vida. Dela vem a produção para os seres humanos. Depois, o segundo significado de Eva. Contar. Eva tinha a missão de contar para as outras gerações o início de todas as coisas. Porque a Eva foi a única mulher que viu a Deus. Face a face. Que caminhou com ele, que escutou diretamente dele, a qual ela ia encontrar todos os dias. Então, Eva, ela tinha... O nome dela já dizia o que ela tinha que fazer. Porque em hebraico, os nomes, eles são proféticos. Eles dão destino. Ninguém coloca um nome num filho, até hoje, em Israel, sem ter um destino. Eles dão um nome de acordo com o destino profético da pessoa. Então, quando Eva recebeu esse nome, ela foi chamada de mãe da humanidade, daquela que produz, daquela que alimenta, daquela que conta, que conta para as outras gerações quem era Deus, como era o paraíso, porque ela foi a única que viu a Deus. Terceiro, mostrar. Mostrar de apontar. Apontar o caminho de retorno para o Edno. Assim, olha, eu errei ali na rejeição. Vocês não precisam errar. Vocês não precisam cair aí. Caso a semente tenha sido lançada no coração deles, ó, de vocês, ó, o paraíso fica para lá. A redenção é para lá. E quarto, é declarar. declarar no sentido de se levantar, de se posicionar, de tomar atitude, de ter uma voz ativa, de revelar, de se tornar público, de manifestar. Está vendo que tremenda essa matriz de todas as mulheres? Isso tudo nós carregamos dentro de nós mesmos. Mas nós vemos que essa Ezer errou e pagou um grande preço por isso. Então, ela caiu, ela errou, ela saiu do centro da vontade de Deus, mas Deus é tão bom, gente, que logo que ela caiu, Deus foi curar ela. Deus não ficou lá pisando nela, ó, dando de chicote para ela se sentir culpada. Deus falou para ela que toda escolha vem junto uma consequência, que todo plantio vem junto uma colheita, que ela ia ter que fazer a colheita do plantio dela, porém que Deus tinha um propósito para a vida dela. Que quem viesse dela ia ter, ia ser a fonte da vida, a fonte da verdade, a fonte da salvação, o exemplo de governo, o exemplo de domínio e que através dele todas nós poderíamos nos espelhar e através dele todas nós poderíamos voltar para o paraíso, que é Jesus, né? Deus entregou esse propósito para ela. Eva, ela pagou um grande preço pelo erro dela. Ela foi a primeira mulher, meninas, a enterrar um filho e não tinha outra mulher para sustentar as mãos dela. Já pensou? ela errou, ela perdeu o domínio, ela perdeu o governo, ela perdeu a alegria, ela estava se sentindo culpada, ela enterrou um filho, por causa da atitude dela, o marido dela também perdeu todas essas coisas. Ela perdeu a intimidade com Deus, porque há consequências, não é castigo, é consequências de escolha. Nossa mente religiosa entende isso como castigo, porque quero me livrar dessa culpa, quero me livrar dessa responsabilidade, fizeram comigo, me maltrataram, me rejeitaram, me abandonaram, me traíram, logo a culpa é deles. Não, tu é uma mulher, Ezra. Logo, tu és autorresponsável para decidir o que tu vai fazer com o que fizeram contigo. E Eva teve um probleminha ali nesse processo, ela assumiu esse lugar de novo de Ezra, mas ela teve um problema no processo. A dor da consequência, não saber lidar com a consequência, até quero indicar um livro para vocês, que foi aí que eu me apaixonei por Eva. O Apocalipse de Adão e Eva, se eu não me engano. Tem um livro que conta, claro que não é bíblico, certo? Mas tu vai entender um pouco da dor, da rejeição que ela interpretou nesse livro que conta como foi a vida dela logo depois que ela saiu do paraíso. As dificuldades, os desafios, os medos, as dores, tá bem? E como ela foi fundamental na vida de Adão para a restauração de Adão. Então, ela se tornou escrava da culpa, ela se tornou escrava do medo, ela se tornou escrava do desespero, da escassez, da morte, e nós percebemos isso como? Eu não estou inventando isso. É porque a Bíblia é um livro de uma cultura hebraica, o Antigo Testamento foi escrito em Aramaico, né? Então, ali, cada palavra tem um propósito. Deus não deixou nenhuma palavra entrar ali que não tem um propósito de ensino para você e para mim, através do nome de Eva, através da palavra Ezer, para nos reconectar com o propósito, para nos reconectar com a identidade, para te destravar do teu propósito. E através da vida da Eva, que foi a primeira Ezer, nós podemos entender muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Olha o que essa situação, que quando ela saiu do paraíso, a falta de autorresponsabilidade ali no início, né? Ela se deixou ficar envolta naquela dor, naquele sentimento de culpa, ela engravida e ela diz assim, eu ganhei, eu recebi algumas versões do Senhor um filho homem, um filho varão. É como dizer assim, olha, Deus está me dando esse filho, eu conheci, né? Eu engravidei e Deus está me dando essa criança. Sabe como é que ela colocou o nome do primeiro filho dela? De Caim. Caim, gente. Caim quer dizer marcha fúnebre, canto fúnebre. É muito triste. Imagina a dor do coração dessa mulher para colocar o nome do filho de canto fúnebre, de lança de morte, também quer dizer lança de morte. Já o segundo filho dela, nós vemos que ela passou por um treinamento, ela passou por uma restauração e ela dá o nome de Abel, que quer dizer filho. Agora, tu imagina como Eva, num momento que estava ferida, onde ela estava dando de alimentar do fruto da rejeição para o filho mais velho, que era só o que ela tinha naquele momento, causou em Caim. Caim matou Abel. Caim era insubmisso, rebelde, Caim era desrespeitoso, invejoso, preguiçoso, e esse foi o final dele. Deus tentou ainda interceder no caminho da vida de Abel para socorrê-lo dessas dores, para lembrar que ele tinha uma escolha para fazer, que ele podia escolher, Gênesis 4, está isso, que ele podia escolher o caminho do bem e o caminho do mal, que o que ele decidisse ele ia viver pela decisão dele, ele escolhe o caminho do mal, ele escolhe não controlar a inveja, os ciúmes que ele tinha do irmão, e mata o irmão Abel, e ele anda errante. A Bíblia diz que ele vira um nômade, ele não tem mais raiz, ele não constrói nada, ele vai e volta, ele se tornou uma vítima da sua própria história, ele decidiu narrar a sua própria história e não viver a narrativa de Deus para ele, ele não quis se autoresponsabilizar, ele não quis parar e dizer assim, olha, Deus fala com ele ali e diz assim, Caim, por que que tu está desse jeito? Por que que tu está triste, Caim? Não é certo que se tu procederes bem, tudo te vai bem? Procede bem, Caim, tu tem uma escolha, tu é um homem, tu pode escolher o teu futuro, tu pode escolher o teu destino, tu pode escolher o teu proceder a partir de agora, e se tu procederes bem, não é certo que tudo o que tu fizeres vai ser aceito? Mas Caim não quis viver a narrativa de Deus, Caim quis viver a narrativa da rejeição, será que nós não estamos dando de alimentar para os nossos filhos, para os nossos liderados, para o nosso marido, desses frutos amargos de rejeição? Estamos sendo matriz de Caim? Insubmissos, rebeldes, grosseiros, mal educados? Não constroem nada? Vão e voltam? Instáveis? O que nós estamos fazendo com a liderança que nós estamos exercendo? Talvez tu esteja exercendo uma liderança onde tu está dando de alimentar raízes de amargura, mas tudo bem, hoje é como se Deus estivesse falando para ti, se tu procederes bem, tudo te vai bem, está tudo tranquilo, tu pode destravar o teu propósito, tu pode voltar e procederes bem e viver a narrativa de Deus, que é um propósito de restaurar o reino de Deus na Terra através da profissão, do ofício que tu exerce, aonde tu estás, porém, para isso, tu precisa ser curada nas tuas emoções. É aquela falta de excelência, fazer de qualquer jeito, mexer os ombros, fazer carinha, tudo isso é sinal de rejeição, insubmissão é sinal de rejeição, são frutos venenosos. as crenças dele sobre ele mesmo determinaram o futuro dele, eu prefiro crer nas palavras de Deus e no destino de Deus para a minha vida e tenho restaurado mulheres para que elas possam crer no destino de Deus para a vida delas, naquilo que Deus fala para elas, naquilo que os céus decretam para elas, porque você não é uma vítima do teu passado, você pode ser autora principal da narrativa de Deus na tua vida e a narrativa de Deus para a tua vida, ele narrou um propósito aonde ele conta com a tua existência para que tu traga o reino de Deus aonde tu estás. Exercer o propósito, trazer o reino de Deus aonde nós estamos, requer que tudo que nós venhamos a fazer, decidir, esteja de acordo com o que está nos céus, a tua vida, a tua liderança, a tua maternidade, o teu casamento, as tuas emoções, as tuas finanças, estão de acordo com o que existe no céu? Se não, há uma disfunção e provavelmente essa disfunção tem uma raiz, pode estar dando vários frutos, mas tem uma raiz e tu está tentando cortar fruto, tentando mudar comportamento, tentando isso, mas tu não trouxe a consciência que tem uma raiz lá, tu vai tentar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar e sabe o que? Vai te cansar, porque tu tem que cortar a raiz. Deus sempre aponta para o futuro, Deus nunca aponta para o nosso passado, aliás, Deus não está nem um pouco interessado com o teu passado, Deus está interessado com o que tu vai fazer a partir de agora. Todas essas palavras é para despertar a tua consciência e não te encher de culpa, caso tu esteja sentindo culpa por estar alimentando teus filhos com ansiedade, com falta de paciência, com grosseria, teu marido, teus negócios, teu ministério, tua posição política, caso tu esteja dando esses frutos, é só para te trazer a consciência que esses frutos não são a tua identidade, é uma raiz ilegal que encontrou o pôs no teu coração, uma semente ilegal que encontrou o pôs no teu coração e criou uma raiz. Não é assim que Deus te vê e Deus quer que tu traga a consciência para tu ter hoje uma decisão de querer ser curada dessa rejeição ou continuar vivendo através dessa rejeição, só reagindo. Sempre na Bíblia Deus entrega promessas, ou seja, propósito para a vida de homens e mulheres, porém ele nunca permite que nenhum deles venha a viver o propósito sem viver um processo, sem viver um treinamento. Eu tenho certeza que Deus tem promessas para a tua vida, que tem um propósito para a tua vida, mas tu não vai conseguir vivê-los se tu não viver processos, se tu não viver treinamentos. Deus olha para nós e diz, esquece o que passou porque ele quer fazer nova todas as coisas. Escolhe o futuro, a narrativa que eu tenho para você. Seja protagonista da história de Deus. Queridas, também temos comportamentos que adquirimos para tentar nos proteger da rejeição. Comportamentos como padrões de promessas que nós fazemos para nós mesmas. Votos secretos. Nunca mais ninguém vai me machucar. Nunca mais vão fazer isso comigo. Nunca vão deixar mais alguém se aproximar. Nunca mais vão me controlar. Nunca mais vou dar espaço. Nunca mais vou dar intimidade. Isso são votos secretos. Esses votos secretos quer dizer que tu está no controle da tua história. Tu quer tomar as decisões em relação de como tu vai cuidar de ti mesma. Raiz de rejeição. Outra forma de proteção é fingimento. Não, está tudo bem. Não, não. Nem percebi. Não, não me machucou. Não, está tudo bem. Eu não me incomodo. Eu não me preocupo. Não, não me preocupo com o que pensam de mim e com o que vão falar de mim. Essas dores dificultam o relacionamento íntimo. Está dizendo que tu não sabe amar e não sabe ser amado. Raiz de rejeição. Autodefesa. Resposta violenta. Tu quer retribuir na mesma moeda. Furiosa, xingando, agressiva. Sem paciência. Quer dar o troco de volta. Intolerante. Raiz de rejeição. Um comportamento adotado por quem tem raiz de rejeição. Mais uma vez, não é quem tu é. É uma distorção da tua identidade. Pessoas que colocam regras excessivas nos relacionamentos. É uma forma de autodefesa. Comprar proteção. É um padrão típico de pessoas vitimistas. Elas querem te abençoar. Elas querem ser a solução da tua vida. Elas querem orar por você. Elas te dão presente. Elas te ligam. Elas querem ser a solução da tua vida. Elas te enchem de presente. Elas cozinham pra ti. Elas chegam a sufocar. Porque elas acham que se elas não fizerem tudo aquilo, vão deixar de amar ela. Ela vai deixar de ser importante. Então, eu chamo isso de comprar proteção. Uma vez eu falei pra uma menina que eu tava treinando que ela tinha esse costume de me dar presente, 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 presente. Não era o presente que era o problema. Era a intenção do presente. Né? Eu disse assim, por que que tá me dando esse presente? Não, porque eu gosto muito de ti. Eu gosto muito de dar presente. Eu digo, não. Tu é insegura. E tu acha que se tu não fizeres isso pra mim, eu não vou lembrar de ti. E tu quer me prender nos teus favores. E tu não vai nunca me prender através de presente, através de favores. Nosso relacionamento tem que ser saudável. Se tu quiser me dar algum presente ou me fazer algum favor, eu vou amar. Eu amo presentes e eu preciso de pessoas pra me ajudarem. Porém, a intenção do teu coração tem que ser correta. E tu tens uma tendência a ser vitimista. Tu tá tentando me controlar. Então, se tu tem essa tendência, esse comportamento, seja de autodefesa, seja de comprar proteção, seja de fazer votos secretos, tu tem que ter consciência hoje que é uma raiz de rejeição. Será que tu se identifica com alguma coisa que foi dito aqui? Tá tudo bem, gente. Não tem como avançar, não tem como ter resultados sustentáveis sem trazer à consciência o que tá te impedindo de viver o teu propósito. nós estamos aqui pra destravar tudo isso, pra abrir todas essas portinhas e colocar toda a sujeira pra dentro, pra fora, pra trazer a consciência, pra destravar mesmo. Não pode carregar todo esse lixo dentro de ti, todas essas raízes amargas e venenosas.